O que que é básico chique, Juliana? Vou te explicar nesse vídeo, sobre um olhar, da minha opinião, o que que seria então esse básico chique. Vamos começar falando sobre peças clássicas. Tá chegando agora aqui nesse canal, já te inscreve, deixa um like. Eu sou a Juliana Cris, trago informações de modo pra vocês de uma forma um pouco mais descontraída. Vamos falar sobre peças atemporais, básicas, atemporais. Vou falar um pouco também sobre a monocromia, que pra mim é básico. Então eu trouxe ali na primeira imagem o jeans, a camisa, um look mais clássico, um look com peças que todas as mulheres têm dentro do guarda-roupa. E aí vem a chique. E como que a gente vai trazer então o chique para um look tão básico? Isso vai estar dentro do teu estilo, a forma que tu gosta de se vestir, a forma que tu gosta de usar os teus acessórios. Mas eu sempre falo aqui no canal que menos é mais. Então, na segunda imagem, é uma pessoa que eu sigo que eu gosto muito, que ela é super básica e chiquérrima. Eu, particularmente, pelos meus olhos, pelo meu gosto e pela minha opinião. Uma calça super básica, reta, tênis no pé, sim, vai ter hater. Tênis chique, sim, pra mim é chique. Porque uma mulher confortável, onde ela se sinta bem dentro daquilo que ela gosta de usar e que ela se sinta bonita, ela tá chique. E isso é minha opinião e cada um cuida do seu nariz. E o básico aqui é onde que está? No look inteiro. Principalmente num blazer. O blazer é básico? Depende. Depende do teu estilo. Pra mim, que gosto de usar, eu gosto de usar blazer. Então, pra mim, é uma peça básica que precisa estar dentro do meu guarda-roupa. E, principalmente, o que eu vou usar embaixo. Geralmente, o que que eu uso? Eu uso t-shirt, eu uso camisa, eu uso camiseta. Essas são as peças básicas que eu tenho dentro do meu guarda-roupa, que eu considero chique. E quando a gente fala sobre peças atemporais, básicas, eu não posso deixar de citar aqui a Insider. Insider, óbvio, você sabe que aqui dentro do canal eu falo muito da Insider, da qualidade, do produto, dos tecidos. E quando a gente está querendo usar um look moderno, básico, a gente precisa lembrar da Insider. Aqui embaixo eu sempre deixo o link com o cupom CRIST12, pra vocês poderem aproveitar lá dentro do site. As peças que vocês sabem, quem já comprou, quem já adquiriu ou quem ainda não conhece, vai lá no site, navegue e conheça as peças. Pra mim, as peças da Insider são básicas e são chiques, porque elas estarão sempre, por muito tempo, elas têm uma vida longa, uma vida útil muito longa. Então, eu gosto de ter essas peças, principalmente quando eu vou viajar. Então, fica aqui embaixo o link com o meu desconto do cupom CRIST12, pra vocês aproveitarem as peças da Insider. Vamos continuar aqui, então, falando desse básico chique. Como eu falei, citei no início do vídeo, a monocromia. A monocromia são peças todas da mesma cor. O look inteiro, dentro da mesma tonalidade. Pode ter um subtom? Pode. Mas eu, o básico mesmo, é dentro dessa monocromia inteira, assim como a Grace está usando aqui, nesse look todo rosa. Percebam, sim, ela está com uma básica embaixo ali, né, que é todo o conjunto. Aí, na outra imagem, o que eu trouxe? Eu trouxe um conjunto de bermuda short com o colete. Colete, veremos muito no verão 2025. E outra coisa, aqui também a monocromia. Cores básicas, cores neutras, trazendo, então, esse básico chique. Também ali com uma regatinha, alguma coisa básica, sempre super básica. Porque o colete, tu vai dizer, ah, Ju, não é básico. Mais a bermuda e a regatinha, sim, é básica. E daí, vocês vão lembrar da Insider, quando eu estiver falando, então, de regatinha. Na quinta imagem, o que eu trouxe? Eu trouxe o listrado, que pra mim, como falei no início também, clássico. Listrado, pra mim, é básico, porque ele é clássico. Isso dentro do meu guarda-roupa, entra dentro da minha visão e dentro do meu estilo. E se isso está dentro do teu estilo, ou se o teu estilo não é esse, tu vai perceber que existem peças básicas dentro do teu guarda-roupa, dentro do teu estilo, que vai te deixar chique. Mas isso é dentro do teu estilo. Como, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa, então, mais clássica, né? Aqui entra o listrado, como na sexta imagem, dentro do estilo mais clássico. Aí fica ali, então, a listrada. Poderia ser dentro desse navy, né? Dentro dessas cores azuis, o azul bem náutico. E no outro estilo, digamos, um estilo mais divertido. A peça bem colorida. Mas o que que poderia ser? Não tão colorido, mas uma camiseta com tema. Eu, por exemplo, também tenho dentro da minha característica de estilo, mas uma diversão, cores, né? Um tom ali, um ponto de luz, na verdade, no meu calçado, uma camiseta de banda ou uma camiseta com o tema. Isso, então, pra mim é básico. E é chique? Pra mim é. Pra ti não é, porque tu tem outro estilo. Cada um tem o seu estilo e cada um tem a sua opinião. É, é. Aqui é democracia, então. Olha só, outro look super básico. E isso aqui eu estou trazendo dentro de estilos mais básicos, realmente. Mais dentro do esportivo, dentro dessa pegada mais despojada. O jeans, ele está sempre aqui como sendo algo básico. E eu, particularmente, gosto muito. E também trouxe ali o blazer, uma basiquinha embaixo. E aí, lembrando, também poderíamos estar como? Com uma skin cropped, que é essa peça da Insider, que eu estou usando pra nós gaúchas aqui. Maravilhosa. Ela serve como uma segunda pele maravilhosa. Skin cropped long sleeve, que é dentro do meu tamanho G. Ela ficou bem justinha e super confortável. Eu sei que tem pessoas que não gostam da golinha alta. Eu gosto. Mas tem também a opção da 100 golinha, mas eu acho que ela tem outro nome. E aí vocês naveguem lá dentro do site pra vocês saberem escolher com a 100. Vocês procurarem a que tem a 100 golinha, tá? Maravilhosa. Isso aqui faz assim, bota dentro da mala, tira, bota de volta no corpinho ali. Não tem nada amassado. Estou aqui maravilhosa. Porque ela estava dentro da minha mala que eu acabei de voltar de gramado. Oitava imagem continua ainda batendo na tecla do jeans, de uma camiseta, uma t-shirt. Na nona imagem eu trago de novo a bermuda. Veremos muito essa bermuda. A bermuda e a camisa. A camisa tradicional, azul, azul dentro dessa pegada mais masculina. E na décima imagem, de novo, trouxe a mesma influenciadora que eu gosto muito. Que está usando, então, o blazer, uma t-shirt, uma camiseta e uma calça super básica. E ali uma bolsa abalante, né? Chaprada, né? Nossa, super básica. Ai, adorei. Mas olha, prestem atenção. O look dela super sóbrio em cores neutras. Dentro desse básico, que eu particularmente acho básico chique. Como eu falei, teu estilo. Daqui a pouco teu básico é outro básico. O básico pra esportiva, pra quem gosta de looks mais despojados, vem essas peças, como eu citei. O jeans, o blazer, a t-shirt. Então, pra mim, isso é básico. E eu acho que a gente consegue ir com os acessórios, com o calçado certo, um cabelo bem arrumado, bem bonito. Um óculos, está tudo certo. Poucas joias. Isso também, pra mim, é básico. Menos é mais, lembrando. E aí, a gente fica o que? Básica chique. Então, se vocês quiserem adquirir alguma peça, se vocês quiserem conhecer a Insider, vocês aproveitem o cupom CRISTE12, que vocês vão ter aqui embaixo, no link ou na descrição desse vídeo. Beijo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem muito básicas chiques. Até o próximo vídeo. Beijo. Até mais.